Música Muito além do infinito existe o lindo lugar Onde um dia a flor rosa pra sempre com Deus foi morar Mas com Jesus continua a luz consolar Esta igreja que é neste mundo uma luz a brilhar Até o fim desta caminhada eu quero estar E eternamente na cidade divina também vou morar Música 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 Música